E já está pronta, completamente reformada, a sede da Casa de Cultura de Durandé, que vai passar a abrigar também a Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo do município. Com a inauguração prevista para este mês de janeiro, a nova sede restaurada vai também possibilitar o repasse de mais recursos pelo investimento em turismo, como informa o secretário Itamar Rodrigues. Hoje falando sobre a Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo, onde agradeço a Deus e ao ex-prefeito saudoso, meu irmão José Elias, que deu total autonomia enquanto esteve aqui para a gente trabalhar, buscar recursos, lutar e conseguir realizar um bom trabalho à frente da Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo. Quando eu entrei, começou do zero. E ali montamos uma equipe, uma equipe, graças a Deus, muito competente, contratou também, é uma empresa que nos dá suporte na área que precisa ir na Secretaria, projetos para serem aprovados. E juntos, com o apoio do atual gestão, conseguimos restaurar essa casa que estava realmente num estado lamentável. Mas conseguimos restaurar e hoje ela está pronta para ser inaugurada, vai ser inaugurada agora em janeiro, se Deus assim permitir, aberto ao público, onde vai funcionar a Secretaria de Cultura ali. Então nós temos a agradecer mesmo. E com a restauração dessa casa, o município vai passar a receber, a Secretaria vai passar a receber mais recursos. Com isso, cada dia mais crescendo. Uma Secretaria que não tinha ainda uma visão no município do jeito que precisava dentro da legalidade, hoje sim é uma Secretaria que funciona e funciona muito bem.